Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu? Tu vai? Não, desculpa Tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Vem, o bala do meu blank Foi legal o que aconteceu mesmo E tem coisa chata pra caramba Que você não pode fazer nada Mas tem coisa legal A gente tá passando uma fase isso, né? Que tá um exagero De muita coisa Que por causa de coisa boa O pessoal exagerou Levou ao limite Por causa das redes sociais Eu sempre falo Quando eu vou dar entrevista Quando a gente começou o Pânico 93 Se a gente fosse fazer hoje É tudo pra cadeia É que nem o mundo canibal também Imagina o mundo canibal hoje Todo mundo preso É tudo mundo preso, irmão Não ia rolar Não ia rolar uma semana Mas o pessoal não entende Que cada produto tem que ser avaliado Cada obra criativa Ou qualquer coisa Na época que ela era Se foi feita E era zoeira Caralho Trapalhões é pra época que foi feito Pô, outro dia eu falei Outro dia eu vi Eu tava vendo Tava mudando de cara E tava passando e eu deixei Pô, os trapalhões Mano, o que os caras Tavam fazendo com o Mussum Mano Eu falei Mano, que isso é isso, velho Eu assustei Urubu, né Umas coisas absurdas Puta, meu Cara Não, e ele bebendo No programa infantil E ele rindo É, e tomando uma puta breja A galera rindo Mas que não era feita Naquela maldade Não Era uma zoeira Entre amigos, cara É igual eu falo O Pânico sempre foi isso, cara Vocês tinham esse negócio? Pra caramba Era uma zoeira Entre brother, velho Entendeu? A gente sentava lá Um queria zoar o outro Não importava com porquê Mas a gente sentia isso, cara Eu não sei Eu acho que um dos motivos do sucesso foi isso Você sentia que era uma turma E você queria fazer parte daquela turma Tipo, eu tô conseguindo ver como é uma turma zoeira E eu tô junto com eles Exatamente É bem isso mesmo Falou tudo Eu acho que pegou isso E juntar Tipo, juntou a turma do fundão E era uma zoeira, cara Então Nunca teve maldade Nunca sabe assim de E o plano comigo não, cara Eu sempre quis brincar Da risada Me divertir Enfim É que Se você pega o Pânico E retira do contexto Pega só um trechinho Olha que absurdo Mas você não vê que tá todo mundo rindo Que antes esse cara zoou O outro e o outro zoou Tipo, você pega só uma partezinha Que às vezes o pessoal faz Não, outro dia A gente tava vendo Até o Cadu que me mostrou Essa é uma matéria Não lembro nem onde foi E falando aí O Bola sofria gordofobia Eu falei, eu? Falei, não sabia Tô sabendo hoje, cara Que coisa, né? É, que legal Essa matéria Eu não sabia Que eu tinha sofrido gordofobia Num Pânico Falei, nunca vi isso na minha vida, velho Cara, tinha não Tinha gordo Tinha gostosa A gente brincava E você fazia as coisas Porque você queria fazer Você não era obrigado A fazer porra nenhuma Nego piu uma arma Na tua cabeça Vai fazer Pô, tem essa matéria Vamos fazer? Vamos fazer Ah, puta Essa aqui eu não tô afim Vamos fazer outra? Vamos Nunca teve Quanto tempo você ficou lá? TV? Não, no Pânico 25 Então, imagina um cara Sofrer gordofobia Durante 25 anos E ficar Pô, é? Não era pra ter saído? Então, mas não era, velho Não tinha isso Papo de gordofobia É arranjar pelo inova Exatamente Exatamente É, nego casso Que fazer Enfim Não é pra ter saído? Não é pra ter saído? O que?